Olá, você arquiteto, engenheiro, estudante, estou aqui para convidar vocês para a segunda semana de novembro, nós vamos iniciar no nosso canal do YouTube um curso completo sobre a energia solar fotovoltaica, curso Expo, que já formou milhares de pessoas no Brasil, nós atualizamos ele e iremos disponibilizar gratuitamente para todo mundo, então você estudante, arquiteto, engenheiro, construtor, interessado em entender mais, em conhecer mais sobre o sistema de energia solar fotovoltaica, desde a parte fundamental, suas aplicações, as modelagens, modelos de conexões, desde os sistemas conectados na rede, sistemas autônomos, sistemas híbridos, montagem de usinas solares, saber dimensionar um sistema fotovoltaico, então você é interessado em aprender sobre energia solar fotovoltaica, não precisa mais estar passando de cursos, não vai estar mais preocupado em pagar fortunas em cursos, nós iremos disponibilizar gratuitamente um curso completo para você no nosso canal, então muito simples gente, a inscrição é gratuita, não irá pagar nada para isso, simples, só sair no nosso canal ecossolar.br e se inscrever e assinar lá as notificações para estar recebendo as informações das postagens dos vídeos que irão ser periodicamente, ok? Então não perca tempo, convida teus amigos, os amigos de faculdade, os amigos do escritório, os amigos do teu ambiente de trabalho, convida todos para participar dessa loucura solar que a ecossolar está fazendo a partir do segundo semestre de novembro, tá? Provavelmente em torno do dia 18 começa a ser postado o primeiro vídeo e aí você vai ter uma sequência de vários vídeos falando só sobre energia solar, você é um curso completo, literalmente gratuito dentro do nosso canal do YouTube, ok? Aguardo vocês lá, não perca tempo, se inscreva e convida a galera, vamos embora fazer essa loucura solar. Tchau, tchau galera!